Por ser um local de grande concentração de moradores de rua, a Praça da Bandeira, no centro da capital, foi o local escolhido para a distribuição das doações. Essa voluntária explica como surgiu o projeto, que leva um pouco de dignidade às pessoas carentes em plena praça pública. Esse projeto, ele deu início em Porto, na África, e está se expandindo no Brasil. Já existem várias cidades aqui, capitais do Brasil, que aderiram à campanha. A ação voluntária está marcada para acontecer no dia 13 de agosto. Serão distribuídas roupas e acessórios de uma forma leve, onde os beneficiados vão poder escolher à vontade, como se fossem clientes de uma loja convencional. Quem quiser ajudar com doações, pode se dirigir a um dos pontos de arrecadação espalhados pela cidade, como a Universidade Federal do Piauí e a Assembleia Legislativa. A voluntária diz que o projeto é sem fins lucrativos e procura levar somente dignidade aos que precisam de ajuda. Nós não vamos doar roupas rasgadas, roupas sujas, são roupas em condições da pessoa usar. Aí, aquelas que não têm condição, a gente separa. E as outras nós trazemos pra praça, colocamos em cabides, em araras, em varais, organizado. Tudo como se eles estivessem mesmo num shopping. E levar então um pouco de cidadania pra essas pessoas. Com certeza, alegria e felicidade. Obrigada. Obrigada.